Nos últimos dias temos recebido diversas denúncias e reclamações da falta de água em Mariana. Um dos bairros que se encontra em situação mais delicada é o Cabanas. O caminhão-pipa está na rua. Mas as torneiras estão vazias e esse tem sido o motivo de indignação dos moradores do bairro Cabanas, que há dias estão com falta d'água. A situação do bairro aqui é precária. Há mais de mês que nós estamos nessa situação, nessa secura. De acordo com os moradores, o principal incômodo é a falta de consideração por parte do SAAI. Eles afirmam que há somente um caminhão-pipa para todo o bairro que não atende a todas as casas. Eles têm que abastecer para nós aqui. Eles abastecem só a casa que eles querem abastecer. Não é para todo mundo que eles abastecem. Hoje está esse caminhão aqui, tem seis dias que nós estamos sem água. É água colocada uma vez, igual foi colocada quinta-feira passada, vai retornar a colocar hoje de novo, por muito nós correr atrás, por muita ligação, nós ligar e até ameaçar os outros para colocar uma água. Na bondade desse motorista, desse caminhão. Na bondade desse motorista, desse caminhão. Porque o chefe dele, que é o encarregado, não faz nada. A situação aqui é a Banda Crítica. Os moradores também reclamam das dificuldades que enfrentam, como dar dignidade às necessidades básicas que toda pessoa necessita. Eu pedi água até em três dias. Eu tenho um menino deficiente, que é de ano e gatiano, e chegou água para mim hoje. E eu não posso ficar sem banho. Então aqui é direto essa cabana. A minha situação está péssima, porque eu sou doente e dependo da água para tomar remédio. Está ruim demais. Os moradores do bairro Cabanas reclamam do descaso por parte do SAAI. Eles afirmam que chegou a ficar dias esperando pelo caminhão-pipa, que quando chega não atende a todas as demandas da comunidade. E o jeito é recorrer a outras alternativas, como esta bica, que fica distante do bairro. Você liga para lá, nem telefone eles atendem. Nós ficamos seis dias aqui sem água, sem água para nada. Eu fui buscar água lá na mina de Ribeirão para fazer comida para os meus filhos comer. Tive que pagar o moço gasolina para ir lá buscar água para mim. Nós pagamos imposto. Nós temos direito na água, meu filho. Nós só pagamos imposto aqui. Nós temos direito na água. Eles têm que abastecer para nós aqui. Tem que buscar numa bica que tem em cima aqui, outra hora lá no bicão mesmo, levar o carro lá e encher os galões e trazer no porta-mala do carro. A nossa situação é essa. Ali, aquele rapaz onde estava carregando no carrinho. Ele não tem carro, estava buscando no carrinho, carrinho de mão. Eu já cheguei a ficar 15 dias sem água. 15 dias direto, sem brincadeira. E a gente reclama com eles, eles falam que vai olhar, vai olhar e no outro dia, ah, não tem água na caixa. Aí agora tem que esperar só chover. Ué, e já estava ruim. E para falar a verdade, com esse prefeito que está agora, está pior. Em nota, o Saai de Mariana informou que esta situação não acontece apenas no bairro Cabanas, mas em todo o município, devido ao baixo volume de chuva na cidade nos últimos anos, o que tem prejudicado as captações. O Saai também informou que na região do bairro Cabanas, a situação ainda é mais grave devido à expansão urbana irregular, o que tem sobrecarregado o sistema de abastecimento da região.